Fala galera do Garage RJ, beleza? Seja bem-vindo ao melhor canal, fica comigo até o final. Estamos aqui pessoal, aonde? Na BMW, na concessionária BM Rio, que fica em Botafogo. Pra mostrar dois carros aqui, que eu acho interessante mostrar pra vocês. São propostas diferentes, são dois SUVs, porém esse aqui tem um motor híbrido plug-in. Como vocês podem reparar, o carro está plugado na tomada, é o X3 30E, X-Drive M Sport, custando R$ 484,950. Lembrando que esse preço aqui é o preço de tabela, dependendo da sua negociação, pode ter uma condição especial, um preço aí inferior. Lembrando, tem que falar que vai através do canal Garage RJ. Nosso contato vai estar nos comentários, tá o contato do WhatsApp aqui do canal, porque a nossa equipe pode linkar vocês aqui com a loja. Já aqui na frente nós temos um X4 1040, é um carro que eu sou suspeito pra falar, porque eu já tive a oportunidade de andar com um carro desse, levar aqui pra casa, né? Um carro desse que é da concessionária, já foi até vendido. E o carro é super bacana, cara. Esse carro tem motor B58, 6 cilindros, 387 cavalos, tração X-Drive, é animal, cara. Esse carro original é muito bom, já tem um ronco maravilhoso. E é isso, pessoal. Eu já gosto um pouco de BMW e por conta dessa concessionária aqui, a BMW, que foi uma concessionária que deu uma super abertura aqui pra gente, pra gente conhecer os carros, pra gente ter contato com os carros. E aí eu acabei me apaixonando ainda mais por esta marca aqui, são carros fantásticos que a BMW vende. Ele está sem aqui a ficha, né, o painel aqui, mas esse carro aqui, pessoal, custa em média 620 mil reais o custo desse carro, né? Aqui nós temos 387 cavalos, como eu falei, o torque, se eu não me engano, é mais de 50 de torque. Ficha técnica vai estar na descrição do vídeo. Consumo desse carro, 3.0 o motor dele, é um B58. 7,8 na cidade, 9,6 na estrada. Esse vídeo é só pra mostrar um pouco dos dois carros, uma comparação, né, assim, visualmente. O X4, ele é um X3, porém, na carroceria SUV Coupé. E o X3 é a carroceria SUV, né? Vou mostrar pra vocês a traseira do carro, como que ela é diferente, ó. Ele tem esse detalhe aqui do teto mais alto, né, na parte final do carro. Ele é uma X-Drive 30E, a X-Drive tem tração integral. O Ezinho, porque ela é, tem o motor elétrico, né, ou o carro é 100% elétrico, mas geralmente quando ele é 100% elétrico da BMW, ele vem com I. Por exemplo, I4, é IX, alguma coisa, tá vendo? Ele tem um arco aqui, ó, com esse azul. Quando tem esse azul, ele é híbrido ou elétrico. Quando não tem, ou é blackpino ou é cromadinho, é um carro a combustão, tá? M40, o que que significa? O M40, na BMW, é quando o carro, ele tem um motor 6 cilindros. X3 M40, X4 M40, M340, que é o série 3 com esse motor, que infelizmente não vem mais. Então, são carros que tem esse motor 6 cilindros, né? Por exemplo, X6 X-Drive 40E, que ela não vem escrita M40, mas é uma M40, na verdade. Porque ela tem essa motorização. Porém, na X6 tem um pouquinho menos de potência, isso que é engraçado, se não me engano é 340 cavalos. Mas a X6, ela é híbrido leve, né? É humilde, raiva, sei lá. Sei que ela é híbrida, a X4 já não é híbrida. Aqui, nós temos regulagem do ar-condicionado na parte traseira. Tem regulagem aqui. Entrada USB do tipo C para carregamento, aqui um porta-objetos. Banco em couro, com apoio de braço. Você puxa aqui, ó, o apoio de braço. Temos porta-copos. Olha que legal. Carro muito interessante, pessoal. Teto escurecido com tecidinho. Aqui, ó, um gancho. Tem iluminação em LED. Pessoal, a gente tá aqui na consultora BM Rio. Que fica localizada aqui no bairro de Botafogo. Zona sul do Rio de Janeiro. Temos contato com a consultora Jack. Conhecemos o gerente aqui da loja, o Henrique. O diretor. Então, se você quer comprar um carro aqui na loja, pode entrar em contato com a nossa equipe do canal. Eu entro em contato com eles. E a gente pode também, numa condição especial pra vocês. Às vezes tem carro aqui semi-novo, com pouquíssima KM. Ou um carro zero que eles falam assim, Ah, não, eu tô nesse carro, tá com condição especial, tem cliente. Vocês podem entrar em contato que a gente linka vocês aqui com a loja, fechou? Ó, o X4. Tem até a saída de ar aqui, ó. Na parte do pé, ó. Tem um duto que sai um arzinho aqui pra baixo. Cinto em Sport, ó. Ó o cinto desse carro. Iluminação no teto. Aqui na porta, ó, você tem soft touch. Fibra de carbono. Aqui o Xzinho, ó. Na porta aqui também, ó. Soft um couro, ó. Cara, esse carro é muito bem construído. É muito bacana esse carro. Aqui você rebate o banco, ó. Você puxa aqui essa alavanca. O banco rebate. Rebate não. Isso aqui acho que é pra inclinação do banco. Aqui que você rebate. Você aperta aqui, ele rebate o banco, tá? Ali é só pra inclinação. Aqui é o tanque de combustível. Rodas. Deliga leve. Black piano com diamantado. Rodas M Sport. Com a medida. Cara, deixa eu ver a medida aqui. Porque ali tá pra baixo. E esse por ser um SUV. Geralmente a medida é tudo igual, né? Diferente do carro mais baixo. Porque a traseira é mais larga. Aqui, ó. Aro 21. Tá? 245. 40. Aro 21. Freio M Sport. Cara, esse carro é maravilhoso. Farol a laser, ó. Que é um negócio que tá cada vez menos na BMW hoje. Esse carro ainda tem farol a laser. A dianteira desse carro aqui, por exemplo. Lá vai ter a grade, ó. Sempre aberta. Enquanto na 30E lá, você tem aquela grade que abre e fecha. Porque aqui é um motor maior. Precisa de mais refrigeração. Aqui, por exemplo, é um carro que tem um foco mais aerodinâmico. Tá vendo? A parte interna fecha. Aí ele abre essa parte interna quando ele precisa mais de refrigeração. Aqui você aperta. Ele já abre o porta-malas. Olha que bacana. O porta-malas é grande desse carro, pessoal. Se eu não me engano é 500 e poucos litros. É bem grande o porta-malas. Tá? Fixa técnica na descrição. Tem um step aqui temporário. E aqui tem uma capinha que quando você fecha o porta-malas ela se junta com essa daqui. Essa tampa interna aqui. Temos aqui tomada 12 volts. aqui você fecha o porta-malas. E aqui dentro, ó. Na parte traseira. Né? Mostrando a vocês. Esse carro é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Eu gosto demais. Alerta de ponto cego. Tem essa capinha aqui, ó. Com essa orelhinha, né? É a capinha AM Sport. Olha aí. Detalhe da porta do carro. Son Harman Carmo. Detalhe do banco, ó. É um carro muito bem construído. Volante M Sport, cara. Olha isso. Olha o volante. Pedal shift. Tem duas memórias pro banco do motorista. Painel digital. Tem a manoplinha aqui do câmbio, né? Carregador por redução. Esse carro é fab... O cheiro desse carro, galera. O cheiro desse carro é muito bom. O painel aqui também, ó. Fibra de carbono. O cheiro desse carro é sensacional, pessoal. É maravilhoso. Teto solar panorâmico. O carro vale super a pena. Quem quiser conhecer. Esse carro é muito legal. Pra finalizar, deixa eu mostrar aqui o motor. Você puxa aqui duas vezes. Já tem acesso ao motor. Vou mostrar aqui. O B58. Zero acende desse carro, se não me engano, em 4,8 segundos. É um carro rápido. Olha aí. Motor premiado. Vinha na Z4 1.40. Tem no Toyota Supra, né? Que o Toyota Supra é feito em parceria com a BMW. Olha que legal. Barra de torção. Ali o capô, né? Que tem manta acústica. Muito legal, pessoal. Então, quem tiver interesse, vem aqui na BMW, BMW Rio. Veja os carros pessoalmente. Ó, esse carro também tem farol a laser. Mostrando aqui pra vocês os detalhes. Aqui é a ficha técnica. Esse carro, ele custa quase 490 mil. Basicamente é 484 mil. Ele tem um motor 2.0, 4 cilindros em linha. Com 184 cavalos. Ele tem basicamente um motor que vem na série 3. Só que aqui você tem a assistência do elétrico. E aí, ó. Potência combinada. Torque combinado. Ele tem... 215 cavalos combinado. Não, 292 combinado. Ele é basicamente, pessoal. Esse carro aqui, uma 330e SUV. É isso que esse carro tem. Ele tem um power trainer 330e. Só que num SUV. Ele vai pra 292 cavalos. E 42 de torque, né? Velocidade máxima de 210 km por hora. 0 a 106,1 segundos. Ele tem 2,86 de entre-eixos. 2,86. 4,70 de comprimento. 1,89 de largura. E 1,67 de altura. Porta-malas de 450 litros. E tem aqui de combustível de 50 litros. Então, porta-malas do jeito que tá aqui. Você tem 450 litros. No porta-mala. E mais de mil litros. Não tem que ter com os bancos rebatidos, ó. Se você rebater esses bancos aqui, vai pra mais de mil litros. Muito legal, né? Esse aqui não vai ter o step porque... Só o kit de reparo. Por quê? Parte da bateria aqui do motor elétrico tá aqui nessa parte traseira. Aqui é o tanque de combustível, né? 50 litros. Fica aqui. E quando o carro é híbrido, pra você abrir o tanque de combustível, é dentro do carro. Tem um dispositivo específico pra isso. Olha esse interior, cara. Que loucura, ó. Interior gelo. Teto solar panorâmico. Muito espaço, ó. Iluminação em LED. E esse aqui vai ter uma redinha, ó. Tem a redinha aqui pra parte traseira. Também é um carro bacana demais, né? Híbrido. Tem essa questão da economia. Olha só. Esse carro no motor híbrido. Olha quanto que ele faz na cidade. 18 na cidade e 21 na estrada. Já só na gasolina faz 8 na cidade e 9 na estrada. E estrada. Muito bacana o carro, ó. Pronto, tá aí, pessoal. Tá visto os seus carros também. Tem som da Harman Kardon. Tá? Quem tiver interesse, vem aqui. Ah, mas tem um motor. Vem aqui na concessionária BM Rio. Veja os carros pessoalmente. Tira suas dúvidas, tá? Mas são dois carros muito legais. E a vantagem dele, por exemplo, que São Paulo não entra no rodízio. Que tem desconto no IPVA. Por conta de ser um híbrido, tá, pessoal? Olha aí. A questão do motor, como eu falei. É o mesmo powertrain de uma 330e. Combinado, né? O elétrico é combustível. 292 cavalos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Já deixa o like. Se inscreva no canal. Rumo aos 100 mil inscritos. Valeu! Obrigado. 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 Obrigado.